Ele é o dono de tudo, ele é o perfeito, ele é o dono do lugar Mas ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar Ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar O supermercado é Celso, é dele A pássua marrom, é dele Mas ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar Ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar O banco do Brasil, é dele O mercado municipal, é dele Ribeirão grande, é dele Mas ninguém dá nada pra ele, ninguém dá bola pra ele Ninguém entrega o que é dele, vai reclamar Tenha paciência, doutor, tenha paciência Tenha paciência, doutor, tenha paciência Eu falava pra ele ter paciência, eu falava pra mim Faz mais de 20 anos, doutor, porque os caras não entrega nada pra mim E essa é espetacular Levaram pra ele numa igreja, pra conversar com o pastor Acho que nessa igreja do Edir Macedo Pra conversar com o pastor E o pastor diz que, conversando com ele e falando Olha, é o seguinte, botando ele na real, né? Eu falo que você é prefeito, que as coisas são tudo suas Não é assim, na verdade você tá... Mas é uma meia hora, né? Você não é o prefeito, não é nada seu Isso aí é o pessoal que tá caçoando, não sei Caçoando é gosto, esse termo é antigo É, esse é mais antigo O pessoal que tá aí, né? Tirando um, uma coisa e tal Pra ele pensar bem e tal Ele foi saindo E aí quem diz, ah, então tudo bem, né? Aí foi saindo assim, mandou uns dois metros Voltou, virou pro pastor e falou assim Mas os caminhões de transporte eu não abro, não Descaminhou o transporte Ô Nena, hoje, enquanto eu tava esperando o Osvaldo Eu tava ali no centro, na praça, né? E descobri que ali é o mercado municipal ali perto, né? É Ainda tem umas coisinhas antigas ali, né? Aí eu tomei um café, comi um negócio Aí eu queria perguntar pra você, eu perguntei pro Osvaldo Pinda mudou muito esses anos desde que você era criança? Nossa, na época que eu... Nossa, mudou muito O que que Pinda perdeu? O que que Pinda ganhou? Ah, o perder é aquele clichê de sempre, né? Tranquilidade, não sei o que Vem a modernidade... Segurança... Era tudo, tudo de... Paralhentipto Paralhentipto Em 95, 97 tinha paralhentipto nas principais Agora, infelizmente, né? É uma... As casas, né? A arquitetura A arquitetura Daí foi... Mano, fazendo... Metendo os prédios E tal, é isso, né? Mas não tem como você fugir da... Quer dizer, tem, tem, né? Você vai... É, você vai escapando pra fora, né? Com as quebradas E os bichos mesmo, pode ver, né? Vai queimando, vai coisando... É igual os bichos Vai... E aí, a gente é um bicho também A gente é que... Exatamente E vai se afastando Daí você vem num lugar que você se afastou Há 20 anos atrás, 30 anos atrás Já começa também, nego já chegar também, né? E depois vem uns idiotas da cidade Vem passear na roça Já sei o que você vai falar A renda, o negócio Outro dia, um final de semana aí Aqui? Eu tava aqui O cara me traz aquele... Como é que dá o nome aquele negócio? Que é... Batistaca? Sabe aquele... Funky Passa no carro Aí o carro até incha assim Carro que incha Aquela batida Eu... Puta, é inacreditável Como é que você vai explicar pra um animal Vem e chegou aqui Chegou aqui Não, era lá na coisa Dá pra escutar Não, mas você escutava, né? Escutava e é parecida Escutava e é parecida 20km de distância 20km de distância E escutava É inacreditável Como o cara... Bom, então, onde você foi? Ah, eu fui pra roça Pensa, bom, o cara foi na roça Pra dar um esparecido O cara me traz um... Bom, cada gosto, né? É, e não dá pra nem conversar com esse povo, né? Não, não tem nem jeito Se você for conversar com o cara É capaz de você sair... Aí entra naquela do... Do gosto Não se discute Puta que pariu, não Podia lá... Ou então ouvir Você vai... Vem aqui, você ouve Ah, mas você ouve música também Eu ponho ali um Paulinho da Viola Um negócio Pra ouvir Pra eu ouvir, né? Isso Até por sinal, a música Buda Vai ter essa altura Não vou pôr o Paulinho da Viola Pra escutar 15km de distância A música até fica ruim, né? Mas, Nena, aí eu ia falar O jeito de você tocar Você usa os instrumentos Pra dar uma cor na sua voz Naquilo que você tá falando Tudo baixinho Pois é, porque na verdade Como diz o... 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 Tem até certos tipos de samba que se o cara tiver muita voz, não fica legal. O cara tem uma voz legal e vai sair da originalidade. Imagina você pegar o Nelson Gonçalves para cantar... Quero chorar... Não posso ficar mais um minuto com você... Pelo amor de Deus, cada um no seu galeio. Mas o que me chama a atenção na obra dele é justamente que ele capta os personagens. Igual ele citou o Dito Bobo, ele citou aquele senhorzinho que foi lá falar com o juiz. O que ele não queria abrir mão dos caminhões. O Dr. Oliveira, que ele chama até com carinho de Dr. Oliveira. Não, todo mundo chamava ele de Dr. Ele é o que ele chamava todo mundo de Dr. Ele teve um trabalho que ele gravou um CD chamado Tripa e Tudo. Que é um CD dele que ele gravou há muito tempo, faz bastante tempo, né Nen? Faz tempo. Que é aí que eu conheci o trabalho dele. Ah, foi aí que você conheceu. É com o Tripa e Tudo. O que acontece? Nesse aí, Tripa e Tudo quer dizer rústico, né? Na roça a gente chama de coisa rústica, coisa bruta. Aí entrou até a técnica, porque eu gravei meio, como diz o pessoal, nas coxas. Apesar de ter sido em estúdio, aí o cara, se eu colocar isso na praça, no público, como se fosse, o cara gravou um CD. E como é bem limitado, tem música lá que foi assim, cinco minutos, terminado em que sai e tal. E por isso que eu pus com o Tripa e tudo, se eu vier gravar, a gravação tá na roça, tá escrito na roça, quer dizer, não é rústico, mas não é mal feito. Não é mal feito. Exato. Mas, Nenê, e você passou, tem isso aí pra pessoa adquirir o CD, comprar um pendrive, o Spotify, você conhece isso? Eu tenho, eu tenho até o capaz de eu ter no carro o CD, eu arrumo pra você. Não, mas não é pra mim, eu queria saber se a pessoa quiser adquirir pra ela tocar na casa dela, entendeu? Você não tá no Spotify, no Deezer, essas coisas? Não, tem. Tem, eu acho que tá... Ninguém colocou pra você? Não, não tem nada. Não tem nada? Tá no YouTube só. A gente tem uma roça que foi um ano e pegava uma produtora que postou. Ah, mas então, fala que canal que tá, você sabe? Senão eu coloco na descrição do vídeo aqui embaixo. É, na descrição. Ou aqui no link das pessoas. No YouTube, não sei se... Tem, ele me passou. Tem só da produtora lá do tatuador lá. Ah, aquele 1, né? Mas do disco, não. Do Tripa e tudo, eu não achei. Então, daí você precisa, você põe pra mim lá, você tem as manhas. Se você quiser, eu faço pra você. Se você quiser, eu faço pra você. Então faz pra mim. Tá. Porque eu terceirizo essa parte. Então daí, se você me arrumar, eu faço. Aqui eu mando sinal de fumaça. Qualquer coisa, se você quiser confiar comigo, é sinal de fumaça. Mas continuando nesse... Como eu ia falar do Tripa e tudo, tem um personagem. Tem dois personagens que ele citou nesse CD dele, que é muito, muito, muito legal. Que ele fez da carrocinha lá, né? Ah, o reto. Nos bar e tal. Ele capta essa parte mais bonita, né? Que tem, que é da história, do cotidiano. E ele fez a história de um senhorzinho também, né? Falava da carrocinha. Ele vai contar. Conta a história da carrocinha. É verdade. Isso aí, eu... Inclusive nesse disco que eu gravei, eu coloquei atrás a... Não é dedicatório. Dando o... Como é que... Quando você fala? Crédito. O crédito pro Ditão Pereba. É. Que é o Benedito Pereira do Carmo. O nome dele, vulgo. Conhecido por Ditão Pereba. Grande filósofo. E ele ficava... Ele fala... Abobrinha. Abobrinha mesmo. Direto. Você gosta desses personagens? Eu cheguei até... Eu fui anotando. Até eu tinha guardado uns cinco papelzinhos. Estava tomando cerveja com ele no bar. Ele falava uma frase aquela. Ah, você anotava. Eu pegava... Aí você imagina eu fazer... Não tem uma... A maioria não tem rima. Não tem nada. Como é que eu vou fazer uma música com aquelas coiseiras todas? Aí eu bolei. Ele falava que Sartei da carroça é antigo, né? Sartei. Sartei da carroça. Sai fora, né? É. Só que ele falava Sartei da carroça. Ele não falava carroça. Sartei da carroça. Sartei da carroça. Aí eu falei... O que que eu vou fazer com um negócio desses? Aí eu fiz um... Um... Um rap, né? Ah, um rap. Sartei da carroça. Sartei da carroça. Sartei da carroça. Abobrinha de pescoço. O espináfe do grosso. Baruinho. Baruinho. Sartei da carroça. Ao que tem se dará e terá em abundância, aquele que não tem até um pouco que tem lhe será tirado, sorteio da carrocinha, sorteio da carrocinha, sorteio da carrocinha. Lampa lamparina, lamparinoso, bico de luz, quem é o lofote iluminará, aquele que não é, tentará, mas não conseguirá, saitei da carrocinha, saitei da carrocinha, clareará e iluminará, de guararema que luz aguará, será tudo mar de rosa, sacrati, sacratá, saitei da carrocinha, saitei da carrocinha, saitei da carrocinha. Chapeletório por cima e por baixo, rebocioso no meio com cobertura de gosmélio, saitei da carrocinha, saitei da carrocinha. Rodopiei, saitei da carroça, piruletei no ar, caí de pé, saí batido na curva da morte de Taubaté, perto do presídio de Tremembé, saitei da carrocinha. Sartei da carrocinha. Sartei da carrocinha. Esse é o rap, hip hop, samba, funk, rock, blue, é o dito do ditão. Farsidade pura, infarsidade, cadela, saitei da carrocinha. Sartei da carrocinha. Sartei da carrocinha. Sartei da carrocinha. Sartei da carrocinha. Cara, eu acho ótimo os teus rap. Muito bom. Sartei da carrocinha. Agora eu quero saber o que é gosmélia. Gosmélio. Gosmélio? O que é isso, cara? Mas veja bem pra você ver que isso não é uma arte, isso, Chico. Olha só pra você ver, era sanduíche. Quando começou a sair o sanduíche, aquele negócio negro, ah, o meu quer ser creminho, não sei do que, bolinho, não sei do que. Sabe aquelas frescuras? Sim, sim. O ditão, o sanduíche, o meu é chapeletório por cima e por baixo, que é bocioso no meio, com cobertura de gosmélio. E esses mostardos, ketchup. Isso é fabuloso. Isso não é fabuloso? Sim, o cara criou a palavra, né? Porque você falava, o cara tá falando abobrinha, mas essa abobrinha é de altíssima qualidade, você concorda? Sim, sim. Rodopiei, saquei da carroça, piruletei no ar, caí de pé, saí batido, na curva da morte de Itaubaté, perto do presídio de Tremembé, saí da carroça. Cara, eu fico até arrepiado de escutar isso aí. Fabuloso, cara. E ele enfiou a Bíblia no meio, ó, o que tem se dará e terá em abundância, aquele que não tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Tá escrito na Bíblia. Que legal, cara. Tá escrito. É porque ele analisava assim, pô, um pouquinho, achei, eu tô com cinco me arreguem, não que eu não vou tirar o dinheiro, ele pegava no literal, sabe? Muito legal. Esse é o dito bobo, o dito perebo, agora tem agora... Tem mais dito. Tem não, agora é o Neko, né? O Neko. Conta a história do Neko. Era um aminho, um parguinho, rapaz, assim, pequenininho, aposentado, porque ele era alfabeta, né? Era funcionário público do Aras Paulista. Abria valeta, aquele negócio. E ele era assim, tipo, ele, sabe, ele tinha um bem que eu vou encontrar comigo, sentado, conversando, e falar, olha, vou falar pra você, eu tô gostando de mim, cara. Eu aprendi com ele. Cara, é ótimo, já gostei dele. Eu tô gostando, eu tô gostando, eu aprendi. Eu tô gostando de mim. A autoestima dele era um negócio fabuloso. Pode crer, pode crer. E eu aprendi muito com isso, até a hora que eu toco uma música, eu falo pra mim mesmo. Tô gostando de mim. Pô, essa eu vou adornar, viu? E ele, e ele, com o negócio de mulher, essas coisas e tal, ele recebia, coitado, era pouca coisa, mas como se fosse hoje, vamos supor, 1.200, 1.500, um pouquinho, né? Um pouquinho mais do salário. E as mulheres, as mulheres iam na casa dele, sabe como é que é, né? Ficava lá 3 dias, 4 dias, pra tomar o dinheiro dele. Ficava com o salário do homem. Mas, mas ele, ele tava com 73, 74 anos nessa época. Ele não achava ruim, não, né? Não, e ele dava os pulos dele lá, e ele falava assim, olha, peguei, peguei uma mulher, rapaz. Cheguemos, já ripemos duas, descansamos, ripemos mais duas, você entendeu? Eu ia ficar, eu dei sete. Caramba, eu ia perguntar a fórmula dele. O Donizete limpando, eu e ele sentado na mesa, o Donizete limpando, o bar. O bar. O balcão. Ah, Néco, bobagem, que é, tem sete. Tem nego aí que, tem nego aí que, que você pega uns caras já de idade, aí o cara tem uma dieta, o cara não combina, não sei o que, fazer exercício, que dieta que você faz? Você toma, toma conhaque direto, não sei o que, agora vem com você, e saiu pra pegar a vassoura. O Néco ficou fora dele, dano duro, né? O Néco olhou pra mim, e ele falou, inveja. Ele tem inveja, ele tem inveja. É impressionante, cara, ele era fabuloso. Que ótimo esse Néco. E outro dia falou, esse Néco não existe mais, não tá vivo. Eu fiz, quando eu fiz os versos pra ele falar, numa casinha simples, na estrada do Ribeirão, morava, ele era vivo, morava Néco Vampire, aí o Guenardão falou pra mim, pô, mas morava, ele tá vivo ainda. Eu falei, mas mora Néco Vampire, não ficava bom. Ah, então, numa casinha simples, na estrada do Ribeirão, mora Néco Vampire, pra mim ir atrás de tudo. É aquele negócio pro cara ver, aquele namorado, aquele negócio longínquo, então, é, isso aí que é. Que legal, cara. Mas não, mas agora eu falo, é Néco Vampire, mas qual que é o apelido dele? Ah, Néco ou gostosão. Porque ele falava assim, ô Claudio, ô Chico, e, pô, Néco, você vai no CCI, ele ia nos bairros no CCI. O que é CCI? Vocês eram, não sei o que, dos idosos. O clube. É, o clube. E como é que faz pra tomar lá, você não, lá não vende lá, é só refrigerante. Não, tem um barzinho lá perto, eu vou lá, eu tomo uns três ou quatro conhaques, fico bem gostoso, e vou pro baile. Ah, fico gostoso? Fico bem gostoso. Ele não falava assim, fico, né, meio, meio chafado, meio, meio, fico bem gostoso, e vou pro baile. Era uma figuraça, então eu fiz o Néco. Ele não cantava nada, não sabia nada pra cantar, mas ele gostava, o Donizete e o Roseirão, e ele falava pro Donizete, canta uma bem harta, bem harta, sabe, eu sou aquele canadinho, uma bem harta agora. E a turma sacaneava ele, e ele ficava fazendo mímica, só depois que eu peguei, pensava que ele tava cantando, não tava cantando nada, não sabia nada. dublando mesmo. Então a gente sacaneava, ele combinava, falar pro Donizete, você para, né, se ele mexer na boca. Então parava e falava assim, agora vai você, Néco. Ele ficava assim, ajuda eu, pô, ajuda. É assim, ó. Vamos ver se eu lembro, Numa casinha simples na estrada do Ribeirão. Morava Néco Vampírico, Néco, o Gostosão. Caboclo considerado por todos da região, e também pelos forasteiros que vinham desses cantão. Por isso sua fama espalhava por tudo esse mundão. Coelho não tinha no bisome, noite escura, nem sombração. Caboclo do Santo Forte, Caboclo do Sangue Bão, quis o destino se tornasse Néco. O Gostosão. Entre uma sarmoa e outra que aprendeu com o Guinardão, uns bailes no CCI, Samambá e Mangueirão, Néco levava vida, Néco levava um vidão. Fazia churrasco de primeira, frango, farofa, carne assada e filé minhão. Comia do bom e do mió, ainda era cozinheiro dos bons. Nas festas na sua casa tinha mulher de montão, branca, preta, rajada e nunca deu confusão. É que ele nunca perdeu aquele tar de tesão. Cantava de primeira e de segunda qualquer tipo de canção, samba, chachado, reisado, chote, forró e baião. Por isso também conhecido como Canarinho do Sertão. Por essas e outras, invejado pelos caboclo machão, mas pelos moentes do lado. É, gostosão. Gostosão. Nossa, cara, eu queria bater palma aqui com a mão ocupada. Eu fiz isso aí, só eu e ele na mesa. Você fez pra ele na hora? Eu cantei pra ele. Eu falei, eu fiz uma música aqui e cantei a música inteira que eu fiz aqui agora. Ele subiu, né? Não, ele ficou. Sabe que ele não tava o que o zóio fica tremelicando assim. Ele tava concentradíssimo, né? Assim, o que o zóio ia pra cima, assim, ouvindo. Aquele silêncio, só eu e ele. Terminei a música, né, Eko? O gostosão. Ele parece que tava em transe. Teve um orgasmo. Ele abriu o zóio, sabe o que ele falou? Abriu o zóio, tem muita coisa que é verdade. Tem muita coisa que é verdade. Porque esse cantar de primeira, de segunda, não cantava bosta nenhuma, sabe? Completamente zero, sabe? Nem parabéns, ele não sabia cantar. Mas, ó, nas festas, na sua casa, tinha moeda de montão. Esse rajado, eu peguei dele. Eu já tinha feito a música, eu tava assim a música. o zóio, como é que é? Nas festas, na sua casa, tinha moeda de montão. Branca, preta, e nunca deu confusão. Só tinha branca, preta. Aí, antes de eu fazer a moeda, ele tava conversando com ele, ele falou, puta, levaram, o cara foi com umas moelas em casa lá, levaram, só foi uma moeda pra mim, né? Mas, é meio esquisito mesmo. aí você introduziu o rajado. Vai ter que entrar o rajado, branca, preta, rajado, e nunca deu confusão. Cara, eu adorei esse acompanhamento que você fez. É, muito gostoso. Como é que eu falei, é declamado, né? mas ficou lindo. Mas, mas é isso. Cara, eu tô fascinado com a sua versatilidade, sua capacidade de traduzir, assim, o seu cotidiano. agora, deixa eu falar pra você, isso que eu tô falando, vamos cantar umas músicas, e negócio, e eu gosto muito de conversar, dá pra gravar um, assim, quatro, cinco horas, seis horas, de coisa que nem nós estamos fazendo. eu tô percebendo, eu tô vendo a hora que eu vou ter que parar a câmera pra mudar a bateria, eu vou perder, porque tá num embalo, né? Não, e eu tenho muita coisa de, assim, de ir conversando, de... Vai saindo. Nossa, tem tanta coisa pra... Espetacular isso, né? Eletricidade atrás dessa vantagem, você poder... Isso é a vantagem da tecnologia, da modernidade, né? Exatamente, é a eletricidade. Podemos registrar e compartilhar com os outros. Não, e virar uma mesa, você pega, por exemplo, não sei quantos anos atrás, sentava nós três aqui, mais uns quatro, cinco, pra gente poder falar isso, e conversar, coisa e tal. agora, agora com isso, tem a vantagem dessa mesa, tem um milhão de pessoas, é sem precedentes, né? Você faz uma mesa global, mundial, fica todo mundo assim, aquela mesa, e não pra ouvir música, por isso que eu falo da... Tipo assim, bom, então, cante aquela, que nem saiu aquela do Mr. Fish, que você fez aquela, ah, toca essa, ficou legal, mas isso que nós estamos fazendo agora, de ficar conversando, e, né, assim, literalmente um bate-papo, é lógico que você vai ver depois, fazer uma, uma montagem, uma montagem, mas não vai perder isso aqui, não vai perder, não, perder eu vou... Eu só vou botar do jeito que, eu acho que vai ficar mais gostoso, dá pra gravar isso aí, eu tava pensando, vai falando, é que eu tô gostando, já. Eu, dá pra fazer o negócio, você como se tem um programa, que você grava o pessoal por aí, se eu fazer um programa, aí você veja bem, como é que o Neko me deu a vantagem, eu tô gostando de mim. Eu também tô gostando de você. Não, mas você entendeu o porquê que eu tô falando? Porque dá pra fazer um programa, por exemplo, o Rolando Boldrinho, o programa do Rolando Boldrinho, vai ser criança de cola, perto do nosso, do nosso, do galeio que eu tô pensando. Você entendeu? Tô, tá viajando. Tô viajando. Do Boldrinho é um espetáculo, eu assisto lá, vem aquela turma, esse vai ser muito melhor, por quê? Porque o cara vai ficar vendo, falando, essa é o Boldrinho que eu tô falando, entendeu? Falando que o Rolando pode ficar melhor, do que o Rolando Boldrinho, faz parte do programa. Então dá pra fazer isso, por exemplo, uma vez por mês, você bota no canal, o canal do Chico, a beijo, não sei o quê, todo mês tem um programa, Neno da Viola, com trip e tudo. Você tá me convidando pra vir de queima vez por mês, é isso, né? É isso que você tá fazendo. Eu posso dizer pra você, só não é assim, tem com o Chico, vem uma vez por mês. Não, mas então, então já entendi. Mas você entendeu o programa, como é que é? Já. Aí o programa é esse, daí a, eu só não vou fazer, por exemplo, eu posso fazer uma, uma caricatura, Ana Maria Braga, por exemplo, eu ponho aqui, Ana Mário Braga. Você toma, come um negocinho, toma um cabinho, e passa por baixo, fogão de leia, tá ligado? Meu, tamo junto, tamo junto. Já encontrei, já encontrei um parceiro, já. Cara, muito legal. Não, eu já, eu tava pressentindo isso que você tava falando, de alguma maneira, mas eu queria passar a bola pra esse rapaz, porque esse rapaz aqui tá desempregado, ele me disse que tá desempregado, né? E eu falei, cara, pega o celular e já grava nós fazendo isso, e já bota, já abre o seu canal. Mas ele não quis fazer, cara. O Juno, o Juno é bom com a, com a, publicidade, ele é bom com a universidade. eu já, eu já dei a dica pra ele, pra ele fazer o negócio, pra gravar hoje, ele já não gravou, né? Mas então, agora, já tá dada a sugestão. Escuta, você sabe, você tava falando da tecnologia, você sabe que eu acho que eu nasci, nesse tempo, sabe, talvez se a gente, antes de encarnar, faz uma combinação, e eu falei assim, não, vou arranjar pra nascer nesse tempo, porque aí vai dar pra fazer direitinho, tudo que eu gosto. Que é exatamente fazer isso aqui, é pegar, né, esse, isso que tá acontecendo entre nós aqui, e jogar pro mundo. Porque eu acho que o mundo tá com, com fome disso aqui. Chico, deixa eu falar uma coisa pra você. esse negócio que você faz, eu pensei nisso, mas eu sou zero pra isso aí, porque eu sou, sabe, não vou fazer, minha mulher fala, você devia ter ido, se eu tivesse saído pra fazer, hoje eu seria um profissional da percussão, sabe, mas não seria isso que você é hoje. Exatamente, mas não seria isso. Agora, esse trabalho que você faz, Chico, eu fico, eu admiro esse trabalho seu, você não imagina quanto, falar em admiro, admiração, como é que tudo vem com um colado pro outro, né, a admiração, ela tá próxima da inveja, você reparou, o degradê. Ela pode estar próxima, né, ela pode. Admiração, daí o cara começa a admirar, admirar muito, começa a partir pra inveja, que foi o que o Néco falou, a inveja que ele tem de mim. Mas você sabe o que ele falou? Mas isso, Chico, esse trabalho que você faz, é simplesmente fenomenal, porque, eu tô achando espetacular, porque eu já gravei umas coisas, uma vez que o cara que tinha o programa, você chegou a ver o do Gabino, na palma da mão, que ele tinha na bandeirante, foi muito legal também, mas aquele padrão agora, tipo, a corta, isso de eu estar podendo falar isso aqui, sabe, desse jeito, agora você vai fazer, aquela, pegar uma listinha, é conforme vai saindo, então, essa espontaneidade, que eu não posso perder, e eu prezo muito isso, porque eu não quero transformar num produto, e não quero transformar o entrevistado num produto também, então eu não aceito dinheiro de ninguém, nem pago pra ninguém, porque, ou um reconhece o valor do outro, a tarde admiração, né, e aí a coisa acontece, cara, nós somamos, perfeito isso, meu cheiro, e aí vai pro mundo, não é fácil arrumar uma pessoa, esse trabalho que você faz, vai ficar muito maior, cada vez maior, por causa dessa espontaneidade, mas justamente, o mundo tá carente disso, a missa vai ficar grande, a missa cresce, quer dizer, já tá grande, eu digo, vai crescer, num degradê tal, que é uma, uma pedra na água, né, a pedra na água, as ondas, aquelas ondas, e eu poder participar disso, pra mim, você, caiu assim, imagina, isso que eu tô falando, o Chico Abelho, apenas, como diz, apenas o melhor, Chico Abelho, pra fazer essas coisas, ele é apenas o melhor. Então, agora nós precisamos fazer agradecimento, né, pelo Osvaldo ter apresentado a gente, né Osvaldo, eu não sei nem como que a gente se conheceu, como foi, você apareceu no meu zap, foi isso? É, eu entrei em contato, porque eu realmente queria divulgar o trabalho dele, porque ele tem um trabalho muito bonito, né, e esse trabalho, como é o que você falou, ele traduz o cotidiano, ele traduz o cotidiano da vida no interior mesmo. Pois é, na hora que você me deu aquele clipe da, da produtora, eu falei assim, nossa, esse cara tem um valor, eu preciso ir lá. Exato, ele tem, ele tem uma transitoriedade, isso que eu acho até bonito, ele quer, entre o rural e o urbano, né, então ele, ele, transita em todos os meios, ele tem essa transitoriedade, e entre o rural e o urbano, que seria, é, a moda caipira, entre o sobrenatural e o humano. É, entre o sobrenatural, o físico, o metafísico, o sobrenatural mesmo. É, é sobrenatural, cara. Aqui é um portal, aqui é um portal, pode crer. Eu fiz com o metafísico, inclusive você vê que ele colocou fogão de lenha, a maioria das casas, não sei, você que tem mais experiência. quando bota no meio, é diferenciado. ele colocou no meio, é diferenciado. aqui é frio, o pessoal curtiu o calor, fez um defumatório ali, colocou uma carpa ali. Você caiu quase um altar, isso aí. Então, mas aí, a ideia, eu entrei em contato com você, por causa disso, para registrar isso. Você acertou, eu estou agradecendo, para colocar na... Você uniu duas coisas que você sabe encontrar. E ele tem várias produções, então a ideia é o que? É registrar esse trabalho, que ele tem antigo, tem novo, e registrar esse trabalho, para o pessoal conhecer eternamente. E também, ele falou perfeito, até eu lembrar, Júnior, esse cara de Itão Pereva, um filósofo, tem três músicas, inclusive eu dou crédito lá, a música tal, tal e tal, inspirada nas abobrinhas do grande filósofo Benedito Pereira do Carmo, decodinome de Itão Pereva, está escrito no disco atrás. É esse, o Cagandandanda, é um guru, Cagandandanda, imagina escrito com K, H, sabe? C, 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 um G também, G, H, Cagandandanda. Eu vou explicar para o povo que nós estamos do lado dos Hare Krishna, da nova Kukula, né? Falamos isso, falei para o Hare Krishna, ele foi comprar, não sei o que, no Edmundo, tinha um Hare lá, eu sou, eu tenho aquele, esse rima, pravupada, não sei o que, e é o guru indiano que é o Cagandandanda, e eu fiz uma marchinha. Ele conseguiu dar risada ou ele ficou indignado? Não, inteligente, deu risada, eu dei um disco pra ele, ele levou o disco, o filho dele escuta tudo, eu fico inteligente, só, né? E eu fiz uma marchinha do Cagandandanda, Cagandandanda. Gente, eu estou acreditando, onde que nós estamos indo? Marchinha, Um guru na Índia, eu fui consultar, Cagandandanda, 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 me ensinou um mantra, e eu vou rezar, Cagandandanda, 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 vem pra nossa banda, e vamos cantar, o mantra do Cagandanda, Cagandandanda, vem pra nossa banda, e vamos cantar, o mantra do Cagandanda, Cagandandanda, rala que sa, pala que sa, mala que sa, ah, 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 Um guru na Índia, eu fui consultar Vem pra nossa banda e vamos cantar o mantra do Caganda, Cagandanda Aleksa, paleksa, maleksa Ah, ah, ah Cagandandanda, Cagandanda Cagandandanda, Cagandanda Rara é Caganda Cagandandanda, eu sou o Caganda, entendeu? Cagandandanda Qualquer semelhança com Cagandandanda não é a mesma coisa Mas ele, você veja a pegada, o que é isso? Ralaksa, falaksa, malaksa Ah, ele ia falando isso também Ditão, ditão Ditão Não, sabe? Era capães de delícia? Não, não, tipo assim, delícia cremosa Ah Vou falar uma agora Ah Ele falava assim, pô, né não Puta, é foda não O cara chama Benedito Foda, né? Benedito vira Dito Agora pro Ditão Pereira Que é ele, ele falando Tipo assim, o sofrimento que eu levo de Ditão Pereira Mas é... e tem uma outra dele Que ele é formado em ciências diversas Ele fala Quer dizer, o cara, uau, o cara vem medicina Ótima sacada Engenharia, esses negócios, tudo bem Mas agora ele foi... Muito diversas Ciências diversas Eu fiz uma música também E essa é a música dele, é? Essas abobrinhas dele, mas eu encaixei Essa tem um... Versículo É, o Cagandandanda, o Sertê de Carrocinha 90% do que ele falava Essa uma não Essa uma eu usei o termo e fiz a música mesmo É assim, ó Eu sou formado em ciências diversas Tô ligado nas conversas da filosofia Eu sou formado em zonguerice plena Retardamento mental e holofotomologia Eu fiz graduação na faculdade de Boston Faculdade de Mérida e um curso em Chicago Fiz doutorado em Sorbonne na França Suborne em Brasília e Região dos Lagos Anota aí o endereço pra inscrição Arto dos Pirineus Fundão de Adeolino Lica Oitavo moirão à esquerda E pra comer uma pizza de erva doce 50 novas cara Páprica com minho Tudo picadinho Pouco orégano Pouco azeite e limão Eu falei, meu irmão Que eu sou formado em ciências diversas Tô ligado nas conversas da filosofia Eu sou formado em zonguerice plena Retardamento mental e holofotomologia Já fiz boa graduação na faculdade de Boston Faculdade de Mérida e um curso em Chicago Fiz doutorado em Sorbonne na França Suborne em Brasília e Região dos Lagos Anota aí o endereço pra inscrição Arto dos Pirineus Fundão de Adeolino Lica Oitavo moirão à esquerda E pra comer uma pizza de erva doce 50 novas no carro Páprica com minho Tudo picadinho Pouco orégano Pouco azeite e limão Eu falei, meu irmão De Tão Pereba? De Tão Pereba Ótimo Esse negócio do endereço que ele deu Eu acho muito interessante Oitavo moirão Pra melodia, pra música Pra arte, né? Na verdade Entradas pra arte Você lembra disso aí? Do morão ou não? Lembro, lembro O rapaz falou que oitavo morão Você entra à direita, né? É a diferença na roça, né? Então, mas você é agrimensor, é isso? Como fala? É agrimensor, topógrafo Aqui na região a gente fala topógrafo A maioria dos lugares fala agrimensor Que é a mesma coisa Mas você trabalha com isso, né? Trabalho Ainda dou uns... Eu terceirizo muita coisa O garde-moço, as coisas A dor do jeito O garde-moço é o terceirismo Mas hoje você tem aquele negócio Que você bate... Como que chama? Tem o GPS, né? É, GPS Antigamente você tinha Era diferente, né? Não, eu trabalhei com aquelas miras Que tinha que ler o negócio Tinha que andar no meio do mato Mas eu tenho feito um servicinho mais de leve As partes de cartório também, entendeu? Eu queria te perguntar uma coisa Antes que você vai contar alguma coisa Eu lembro que nos contratos antigos Tinha não sei o que lá de corrente O nego media com corrente? Media, realmente Você lembra? Alguém já falou pra você como que era? O nego media com corda, corrente Com corda Você pega a maioria das fazendas Você pega pra medir Eu tinha falado pro Júnior Que o cara tem um negócio de 60 70 anos atrás, 70 vezes até mais E daí na época do mais ou menos O cara divide de um lado com fulano O do outro lá Tem mais ou menos 42 ok Mais ou menos Hoje não pode mais É Aí praticamente 100% do que eu medi de fazenda já Todas elas dão menos Ah, dá menos? Mais ou menos 40 ok Dá 36, 37 Dependendo da inclinação Porque o cara sobe o morro com a corda É E depois fala Aqui tem 500 metros E o que vale é a projeção É a projeção É menos Então quanto mais o morro tem Mais diferença dava Algum aproximava mais Mas a tendência era dar sempre pra menor Tinha referência a árvore também? Tinha esses negócios A paineira A pedra Não, eu peguei Eu já peguei escritura da casa antiga E chega até na 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 Como é que é? No pasto da água preta Nossa senhora Hoje com a confrontação Você tem que botar a confrontação Fulano e tal O nome da esposa Matrícula do cara Tudo como confrontante Eu peguei uma que era assim Leva até hoje E daí pelo espigão Confronta com o Zé japonês Escrito na Escrito na Escrito na No documento Zé japonês Isso aí dá uma lenta de música Dava Dava Como é que é? Daí eu fiz o curso de georreferenciamento Eu fiz uma música Lá rapaz Você já fez Fiz falando de georreferenciamento Como é que é mesmo? E como é que você caiu nisso aí? Foi uma coisa que a vida te levou Ou você queria Porque já te colocava em contato Com o que você gostava Que era a roça Meu pai trabalhava no serviço do vale E mexia com nível Tem um aparelho também Que é nível O cara é nivelador Ele é só nível Mas fazia terraplanagem? O que era? É, não Era no serviço do vale Era pra amarrar Fazer a amarração Fazer batimetria Paraíba Em Aí tinha que nivelar Os pontos Entendeu? E com essa história De nivelar Ele emprestou Um aparelho Dos piores que existem No mundo Que é a marca Vasconcelos Que era nacional Acho que eu já vi Eu comecei a treinar Com aquilo em casa lá Coisa e tal E daí que surgiu Eu falei Vou fazer Daí trabalhei um tempo Sem estudar Depois mais velho um pouco Eu acabei fazendo o curso Um curso Mas eu fiz um Como é que é? Um saia Um saia Um saia Um saia Vamos filmar esse foguinho Tá bonito assim Mas pode falar que pega aqui só E falar em gel O referenciamento Ele é meio do geopolítica Lembra da cambada? Se dá pra trocar da cambada aí não? Cambada Lembra o que você fez? A música da cambada Que tá no trip e tudo? Do... Ah, do... 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 Do presidente lá Do presidente O presidente é assim Que tem um cara lá em Pinda Falecido já lá, Ademar Que ele falava assim É, mais um É Esse problema do aquecimento Aquelas coisas aí É que a cambada de ozônio Mexeu com defeito estufo E afetou a carota polar Você beija bem Que ótimo Assim ó Geoge 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 Deixa de ser indecente Esse planeta tá ficando muito quente Geoge Que na época ele não participou do Protocolo de Quioto Agora é Paris, né? É Quando era o Protocolo de Quioto Os Estados Unidos foi o único que não foi Quando era o George Bush Aham O Geoge 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 Deixa de ser indecente Esse planeta tá ficando muito quente Geoge 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 Deixa de ser escroto Preste atenção no Protocolo de Quioto É que a cambada de ozônio A cambada de ozônio Mexeu com o defeito estufa E afetou a carota polar É que a cambada de ozônio A cambada de ozônio Mexeu com o defeito estufa E afetou a carota polar Ninguém quer morrer de sede Ninguém quer morrer de sede Ninguém quer morrer assado Preste atenção no Protocolo, seu viados Geoge 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 Deixa de ser indecente Esse planeta tá ficando muito quente Esse planeta tá ficando muito quente Esse planeta tá ficando muito quente Geoge Vou ter que trocar bateria Vamos tomar A primeira leva foi Aí a gente vai no banheiro Faz uma pausa, né? Vamos fazer uma pausa sim Peguei Você chegou no limite também? Não, não Pra mim eu fico 3 dias fazendo 3 dias Cara Escuta Eu sei É só parar quem quer comer o bagulho aqui É só parar que eu fico É porque é rapidinho, né? Ó Um ranchinho, uma esteira e um violão Uma caixeira descascada no fogão E na tigela bem limpinho um peixe bão Pirapitinga só no sal e no limão Um João de Barro passeando pelo chão E lá no morro dos macacos um barulhão Manhã de sol por entre as aves o ribeirão E essa viola que me traz inspiração E aí Vem cá Parabéns Enquipa Não E aqui Vem cá O Um Parabéns Meu transporte, minha sorte, é o alazão E tem no trote ritmo de uma canção E de tardinha pra espantar a solidão Pego a viola e pontei o coração Mandei recado através de um azulão Pra minha bela que saiu lá do sertão Pra pôr aqui seu vestido de algodão E ver pra festa na noite de São João E ver pra festa na noite de São João